Me encantaria o entender Boa tarde amigos e amigas, nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira às 17h pela TV aberta Canal 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital E você ainda pode assistir todos os nossos passo a passo no nosso site na internet Pelo www.tvartesanatosemestresse.com.br Ou na nossa página no Youtube www.youtube.com.br Artesanato Sem Estresse Hoje eu estou com uma convidada aqui que vem pela primeira vez ao programa É a Sônia Marques, tudo bom? Tudo bem Deise, graças a Deus Estamos aqui com uma novidade muito bacana para o Dia dos Pais Muito legal Sônia, legal te receber aqui Prazer de conhecer pessoalmente Prazer é meu Deise Mostra para o pessoal de casa o que a gente vai fazer hoje Então, a proposta é o seguinte É um artesanato que para o homem às vezes é um pouco difícil Porque o homem gosta de uma coisa mais limpa Então eu desenvolvi um bloquinho Para o escritório que o papai pode usar tranquilamente Só que ele tem um segredinho, Deise Ele tem um compartimento secreto Mostra naquela câmera ali Vamos lá Então, se a saudade apertar, como que fala? Open in case of emergency Abra em caso de emergência Isso, daí você vai abrir aqui E ele vai matar a saudade do bebê dele Vai ver a foto do filhote, do filho Exatamente Essa é a proposta, né? Pra você poder realmente, o pai poder utilizar no escritório Mas tendo ali aquele carinho da família junto Então é isso E essa tua técnica é uma técnica mista, né? Isso Aqui a gente vai estar trabalhando com papel alumínio E envelhecendo para dar esse efeito envelhecido aqui De latonagem, vamos dizer assim Seria um repuxadinho Uns falam repuxadinho, outros latonagem Falsa latonagem, né? E está decorando aí A decoração é mais a critério da pessoa Porque hoje no mercado a gente tem inúmeros produtos aí Alto adesivos aí Que a gente pode estar decorando esse bloquinho, ok? Legal, legal Deixa eu passar pro pessoal de casa então Nossa listinha de materiais Pra esse passo a passo de hoje Que tem várias técnicas aí Vamos estar utilizando papelão roller Quatro retângulos de 11 por 16 Estilete Cascola Cascorez Extra Cascola Cascorez Scrapbook Papel alumínio Bloco de rascunho 11 por 16 Dois botões Cordão prata Betume Pano macio Pincéis Material de scrap Como furadores e decorações Legal, Sônia Então, eu quero Antes de tudo Eu quero falar pro pessoal de casa Que eu agradeço muito a Henkel Que cedeu esse espaço pra gente Aqui no estande deles Na Mega Artesanal A Henkel que tem produtos maravilhosos É fabricante da Cascola E eles estão lançando muita novidade esse ano Estão lançando a Cascola A Cascola Cascorez Extra Nas embalagens de 250 gramas e 100 gramas Estão lançando também a Cascola Pra decupagem e pra scrapbooking Então tem muita coisa legal vindo por aí, né Sônia? Muito bom pra gente A gente artesão agradece, né? É isso mesmo O artesão quer sempre novidade e tá aí, né? Nossa, quanta gente pede uma embalagem um pouco menor Pra poder começar É claro que depois acaba comprando a grande, né? Não tem jeito Não tem jeito É isso aí, gente Então o site da Cascola É www.cascola.com.br Pra você conhecer todas as novidades E os produtos você procura em todas as melhores lojas de artesanato do Brasil E vamos lá Vamos começar nosso passo a passo? Vamos Bem, a primeira coisa que a gente vai utilizar é o papelão roller, tá? Eu já trouxe aqui as medidas certinhas Na verdade aqui eu fiz a medida de acordo com o bloquinho Que a pessoa vai escolher lá na papelaria um bloquinho Ela vai utilizar as medidas do bloquinho Nesse caso 11 por 16, ok? Então, a gente vai fazer os furinhos aqui Que é onde a gente vai fazer as amarrações E aqui no caso deu 2,2, tá? A gente vai estar fazendo um furinho pra estar amarrando Pra esse tamanho de 11 por 16 A cada 2,2 centímetros você fez um furinho Exatamente, olha Aqui você usou uma ferramenta pra fazer isso No mercado a gente tem várias ferramentas Uma delas é o crope que você pode estar utilizando Ela consegue furar esse papelão roller grosso Com tranquilidade, tá? Sem segredo nenhum E outra marcação importante, Deise É aqui embaixo Então, na parte superior os 4 furos E na parte inferior nós vamos fazer 2 furinhos Utilizando o botão, tá? Pra estar centralizando aqui Porque depois nós vamos fixá-lo Ok? Então, essa seria a primeira parte Que está passando as medidas Aí nós vamos ter o que, Deise? Olha Por quê? Porque os 4 retângulos, tá? Todos têm a mesma medida Mas os 11 por 16 Exatamente Só que o último eu preciso que ele seja assim Uma moldura, ele seja vazado Tá? Porque depois nós vamos o quê? Colar aqui Eu preciso de uma certa profundidade aqui Pequena, mas eu preciso Ok? Então, feito isso A gente vai começar fazendo o quê? E aí, só pra explicar pro pessoal de casa Essa moldura aqui Você deixou 1 centímetro pra dentro, né? 1 centímetro pra dentro Então ela ficou com 10 por 15, certo? Exatamente, tá? Não que tenha que ser necessariamente nessa medida Eu utilizei 1 centímetro Mas também se a pessoa quiser utilizar um pouquinho mais 1 e meio Não tem problema, tá ok? Só pra dar um parâmetro Pro pessoal de casa saber o que você fez, né? Utiliza Você faz a marcação em 1 E você vai sobrepondo, tá? E com o auxílio do agulhão Você vai marcando os outros Pra que todos os furinhos coincidam Fiquem no mesmo lugar certinho Exatamente Essa parte é tranquila Quando você sobrepõe tudo Tá tudo centralizado, tudo certinho Pra depois a gente conseguir fazer as amarrações Legal Então nós vamos começar agora Então fazendo o que? Primeira coisa é colar a moldura Tá? A gente vai precisar dessa colagem Nós vamos utilizar aqui a cola extra, tá? O adesivo de PVA Sem segredo nenhum Vai ter uma aderência boa Vai aderir direitinho Vai estar bem fixado Uma coisa legal dessas embalagens menores É que ela já tem um aplicador mais fácil Exatamente Às vezes é lógico Quando é um volume muito grande A gente precisa da maior Mas aqui no caso A gente, ó Vai facilitar Opa Será que eu abri? Abre Vai facilitar bastante, tá? A gente coloca Tranquilo Vai passar por cima Aqui não tem problema Pincelzinho A gente vai fazer o revestimento Pra isso Mas antes disso Eu vou mostrar uma coisa aqui Que é importante Nós vamos utilizar o papel alumínio Doméstico O alumínio de cozinha O doméstico mesmo É super fácil de trabalhar com ele O único cuidado na hora de amassar Porque depois você vai ter que abri-lo novamente Então, mas também não tem segredo Você vem, olha Tá? Ó Você não pode Uma amassada cuidadosa, né? Exatamente Porque ele é delicado, né? Também Qualquer coisa a gente pega outro pedaço Não tem problema Mas, ó Você vai amassando Porque você vai ter Por isso que ele se chama falsa latonagem Porque na latonagem verdadeira Você usa aquelas folhas mais grossas Mais grossas Ela tem uma gramatura diferente, tá? Então, por isso que a gente está trabalhando Com o alumínio de casa mesmo Doméstico E aqui você pode amassar mais ou menos Conforme o efeito que você quer dar A critério A critério de quem está fazendo Mas sempre vai dar um efeito legal O que é importante É na hora que a gente vai colar Que a gente vai revestir É onde você vai ter um efeito Mais textura, menos textura Ok? Então, vamos começar aqui Eu vou mostrar Também não tem segredo É super simples Deixa eu pegar esse daqui Nós vamos fazer o quê? Com a cola novamente, tá? Então, nós vamos aqui, ó Podem usar bastante, gente Não tenham medo, tá? Porque a gente precisa que isso seja bem Precisa fixar bem, né? Fixar bem Porque tem a textura Então, a cola tem que penetrar nessa textura, tá? Do papel alumínio Vamos lá Espalhar bem direitinho Aqui Pronto Aqui, olha Agora você vem Fixa Tá? Aqui É onde agora que eu vou te mostrar, tá? Você pode utilizar um paninho macio No caso aqui, eu vou utilizar um aplicador de massa Você vai fazer aqui, ó Alisar Se você quer menos, pressiona menos Se você quer mais lisinho, pressiona um pouco mais É onde você vai ter E agora a gente já tem menos risco de rasgar Há menos risco, né? Principalmente nessa parte Essa outra ainda continua delicada, tá? Mas é super tranquila E aí é revestir todinho Todas as partes, tá? A gente precisa A gente corta Aqui não precisa usar nada específico Como fio de cabelo Porque mesmo que a folha sobreponha Não tem problema, tá? Ela é fininha, né? Ela é fininha Exatamente Aí com a cola novamente A gente espalha E agora nós vamos entrar Com o efeito do envelhecimento Ok? Vamos lá? Que também é muito simples, tá? Deise Não tem muito segredo, não Você vai utilizar um betume Tá? Da sua preferência Aí com o pincelzinho A gente vai passar esse betume Sem medo, tá? Você passa Só toma cuidado pra não se sujar, né? Eu vou fazer só num pedacinho aqui Pra mostrar pro pessoal de casa Exatamente, tá? Feito isso Deixa eu pôr o pincel aqui Aí vai depender do efeito Que a pessoa queira Ela pode esperar secar um pouquinho Ou ela pode em seguida Já vir com o paninho macio Ou com o papel toalha Que no caso eu tô usando E olha Dá o efeito Entendi Você limpa Ou deixa um pouco mais escuro Aí vai depender do efeito Que a pessoa queira dar Querendo mais escuro Você passa mais um pouquinho de betume Ou limpa menos, né? Exatamente, tá? Porque mesmo porque Por exemplo Ah, ele ficou muito claro Passa mais um pouco Não tem problema Não perdeu o trabalho Não É só repetir o processo Legal, legal E é bonito Fica um efeito meio dourado, né? Dourado, né? Bem interessante E acaba dando esse efeito aqui Deixa eu pôr pra cá um pouquinho Olha aqui Eu já tenho Isso Olha, aqui eu já deixei um pouco mais escuro Então depende do efeito que você quer No dia Você tá mais light Mais escuro Mais escuro É, white, né? Então E aí você vai ter esse efeito Feito isso Aqui essa parte tá pronta Você viu que facinho que é? Super fácil, né? O que eu acho legal é a ideia De como foi montado, né? A surpresa pro papai Sem dúvida Sem dúvida Legal, né? Bem Feito isso Olha Montou Revestiu Betumou Olha como fica betumadinho aqui, ó Revestido Né? Se concentra nos cantinhos Pra você ter essa profundidade Tá? Nós vamos pra montagem Ah, aqui o botãozinho desse Desculpa, esquecendo, tá? Você vai fixar Lembra que a gente fez duas marcações? Temos dois furinhos pra colocar os botões Exatamente Aqui eu já trouxe fixado pra gente Porque aqui é mais rapidinho Mas não tem segredo, gente Com agulhinha Um fiozinho prata Ou um cordãozinho preto Você vai passar E amarrar aqui, ó Um desse lado Que é na capa do bloquinho E o outro, olha Aqui Contra a capa do segredo, né? Exatamente Tá vendo? É só a fixação E aí você vai sobrepor Capa Bloquinho Lembrando que os furinhos Tem que coincidir também Tá? Aí vem a outra capa E aqui tem a moldura Finalizando Legal Tá? Porque aqui nós vamos, ó Fechar Vai ficar escondidinho Vai ficar fechado depois Vai ser o compartimento secreto Então, essa é a ideia do bloquinho, tá? A decoração é como eu falei E aqui em cima, só pra mostrar O pessoal de casa Amarração Ainda bem que você não deixa passar nada, né? Não, não posso, não posso Exatamente Aqui também não tem segredo Olha, aqui eu usei, no caso Um cordãozinho prata Mas é só, realmente Passar por todos os furinhos E eu fiz amarração Você foi amarrando de um em um Dando nozinho Exatamente De um em um Poderia até fazer uma costura Japonesa aqui Mas aí teria que ter uma outra estrutura Tá? Mas aqui eu acho que o mais prático mesmo Seria as amarraçõezinhas Um por um Legal, bacana Então nós temos aqui o nosso bloquinho Prontinho, montado Toda a estrutura Que é um belo presente pro papai E agora decorar A decoração vai ficar Por conta, realmente Da pessoa Vai um carinho Aqui eu coloquei um tagzinho, olha Que eu escrevi, né? Abra Em caso de emergência Em caso de emergência, exatamente Aqui, olha Eu coloquei outras Um recorte aqui de madeira, né? Um recortinho Uma frasezinha A foto Esse é do meu bebê mais novo Tá? Adesivos de scrap Adesivo de scrap A gente tem mais um aqui pertinho Tem vários ali na mesinha, né? Mas vamos mostrar mais esse O que tem de diferente Então, aqui eu fiz o revestimento com tecido Também tem o mesmo efeito, tá? Olha, a mesma coisa A estrutura é a mesma A única diferença foi o revestimento, tá? Aí você abre E você tem aqui, olha Olha que graça também Tá? Você pode escrever Você pode fazer Às vezes Uma frasezinha Que você deu pro papai Pode colar junto Uma frase escrita pela criança Exatamente Aí fica a critério, né? Tem aquele momento de refresco Pro pai estar lá no meio do trabalho Você já pensou? Abre ali Lembra do filho Daquela relaxada, né? Olha, olha, olha Fala, nossa Vale a pena, né? Deixa eu continuar trabalhando Muito gostoso, né? A ideia é essa A proposta de você fazer Um bloquinho Que o pai possa realmente utilizar Porque o homem Ele gosta de coisas mais clean Mais limpas, né? É difícil, às vezes, fazer artesanato pra homem, né? Exatamente Ele possa utilizar Mas que ele tenha lá Seu segredinho Tá bom? E agora passa pro pessoal de casa, Sônia Ter o ateliê lá em socorro O que que você faz Encomendas, dá aulas? Eu dou aula em socorro Lá na minha cidade Lá no Senai Tá? Lá no ateliê Trabalho sob encomenda também E desenvolvo alguns projetos também, Daisy Pode passar os dados do teu telefone O blog Eu sei que o Facebook dela é Sônia Marques Pra quem quiser achar Sônia Marques Não tá difícil Lá é 19, o DDD 3855-2887 É o telefone do ateliê E o meu e-mail Quem quiser mandar um e-mail Tiver alguma dúvida, tá? Me manda uma mensagem Eu respondo e esclareço Sonia.marques Só que é K-E-S-S No final Arroba gmail.com Jóia Frida, obrigada por ter vindo Prazer te conhecer pessoalmente O prazer foi meu, Daisy Obrigada pela técnica bonita que você trouxe, tá? Eu que agradeço E pessoal de casa Hoje a gente tá aqui no estande Da Henkel Na feira mega artesanal Estande lindo, bem bacana E a Henkel tem a marca Cascola E tá lançando várias novidades Aqui pra gente Que inclusive a gente utilizou Aqui nesse passo a passo de hoje Nós utilizamos a Cascola Extra Utilizamos a Cascola Extra Agora tem 250 gramas 100 gramas Já tinha as tradicionais Tamanhos de 500 gramas De 1 quilo A gente poderia ter utilizado Aqui também A Cascola pra Scrapbooking Pra colar aqui A parte de cima Que acabou não dando tempo Mas essa parte toda De Scrapbooking A gente pode aplicar A Cascola pra Scrap E a gente tem ali Alguns detalhes Como a bússola Que a gente aplicou Aqui A Sônia fez uma peça linda Uma pasta Usando as mesmas técnicas E ela aplicou ali Uma bússola Aí seria o ideal A gente tá utilizando Esse produto aqui Que é o adesivo instantâneo Da Cascola Que já fixa na hora Alguma coisa mais pesada Tem que ter uma segurança Sem dúvida Então gente A Cascola tá com muitos produtos Dedicados pro artesanato Pra vocês conhecerem tudo O site é o www.cascola.com.br E você encontra Todos esses produtos A venda Nas melhores lojas De artesanato De todo o Brasil É isso aí E você também encontra Claro Nas lojas Que patrocinam O nosso programa Que é o Palácio das Bonecas Que tá abrindo agora Em agosto Lá na Vila Carrão Em São Paulo O site deles é O www.palaciodasbonecas.com.br No Empório do Artesanato No Butantã Em São Paulo O site é O www.emporiodoartesanato.com.br Isso aí Nosso programa de hoje Tá ficando por aqui Semana que vem tem mais E a gente Vocês podem assistir Nosso programa Toda sexta-feira 17 horas Pelo canal 9 da NET 72 e 99 da TVA E 186 da TVA Digital Espero vocês aqui Na próxima semana Com mais um programa Artesanato Sem Estresse